E aí, David, deixa eu te falar, nós vai ter que matar esse trabalho aqui, mano, pra ontem, mano, já era pra ter matado, porque a gente tem outro serviço ali, mano, pra fazer naquela laje ali, nós ainda tá aqui, mano. E, Ricardo, mas subindo aqui é culpa tu, Ricardo, sabia? Essa pressa que nós tá trabalhando aqui, ó, se subindo aqui fosse na diária, eu tenho certeza que eu tava trabalhando devagarzinho, mano. Mas como era em greta, né, tu quer trabalhar assim, voado, rapidão, que tu é louco. Essa é a de descobrir o que eu tô sentindo na coluna, é culpa tua. Quer dizer que só tu que sentindo nas costas, ela tem a coluna de pé, ó, é miserável. Deixa eu falar, pô, deixa eu falar. Fala então, desgraça, fala, tudo pra ti é culpa minha, pô. Ela tá me xingando? Eu não tô te xingando, caralho, não tô te xingando. E por que tudo tu bota a culpa em mim, mano? Tu joga tudo lá em cima das minhas costas, pô. Ih, rapaz, esse pique ainda é frio. Cresce, caralho, pô. Quer dizer que eu vou anotar as costas, né? Sim, mano, desembucha logo o que tu quer falar, tá só enrolando aí. Pô, eu pensei que tu ia deixar falar, pô. Olha, quando a gente era mais novo, Ricardo, 2022, a gente ia pra escola só pra gravar TikTok. Pera aí, pô, tu também dançava comigo, mano. Mano, ficava naquela Deodoro lá no centro gravando um vídeo só de TikTok, cortou a culpa. Eu queria ir pra escola, mas tu queria gravar TikTok, pô. Aquele imã lá, ó, era pra nós ter passado dinheiro no segundo ano. É, mano, a culpa também foi tua, vai te lascar, pô. A culpa minha, né, parceiro? Meu negócio era da futebol, rapaz, né? Negóis de dancinha não, vai te lascar também. Negóis de dancinha não, vai te lascar também, né?